Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a festa da Imaculada Conceição de Maria, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque, para Deus, nada é impossível. Maria então disse-lhe, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós celebramos hoje não é apenas o reconhecimento da missão e do valor de Maria Santíssima na nossa vida e na vida da Igreja, mas é de modo especial o conteúdo do que foi dito pelo anjo a Maria. O Evangelho diz que Maria ficou perturbada e ficou pensando sobre o significado da saudação do anjo. Qual foi a palavra que o anjo usou para saudar Maria? Alegre-te, cheia de graça. Cheia de graça, suscitou esta perturbação, esta dúvida, esta admiração de Maria. Por que ele me chamou de cheia de graça? O que ele quer dizer com isso? É a respeito disso que Maria ficou pensando. O que significa dizer cheia de graça? O anjo, então, a conforta, a acalma, dizendo não tenhas medo, Maria. E repete, porque encontraste graça diante de Deus. O conteúdo da saudação do anjo é dizer Deus olhou para você de um jeito todo especial. Deus te quer muito bem, Deus te amou, Deus te escolheu. Você é importante para Deus. Qualquer um de nós ficaria admirado com algum elogio que aparentemente não tivesse causa. E foi isso que inquietou Maria. Ora, o que nós celebramos, a Imaculada Conceição de Maria, é exatamente este olhar misericordioso de Deus pela humanidade que pela salvação da humanidade se tornou um olhar especial para um ser humano, para uma mulher. Uma mulher que ele formou de maneira toda especial, com carinho, com afeto, mas com um olhar especial para ser ela, como depois o próprio Jesus vai chamá-la mulher, a mãe de todos os viventes, como a nova Eva. Então, esse olhar especial e antecipado de Deus para Maria é o que nós celebramos. A Imaculada Conceição, cheia de graça, quer dizer, não tem pecado. Onde há graça, há graça. Onde há pecado, não há graça. A graça de Deus, a presença de Deus. Então, esta santidade que está por trás dessa saudação, cheia de graça. E por causa deste olhar especial, então, o anjo a saúda dessa maneira. É interessante que a saudação do anjo, não sei se vocês veem assim, mas para mim, ela não é só uma palavra que vem do anjo como palavra de Deus para Maria. Cheia de graça, porque Deus, assim, a considera. Mas a impressão que dá é que o próprio anjo se curva diante dela. parece que ele mesmo, de uma certa maneira, a reverencia como cheia de graça. E a resposta dela, depois de toda a revelação do anjo, depois dela ter questionado também sobre suas capacidades para isso, suas condições, e o fato de ser virgem, como se fará isso, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum, como acontecerá isso que eu vou conceber se eu sou virgem. E a resposta do anjo é, isso aqui é a ação de Deus. O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Não, isso é Deus quem vai fazer. E a sua resposta, depois, então, curiosamente, não é uma resposta falando da palavra de Deus. É da palavra de Deus, mas não diretamente. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta tua palavra quer dizer, eu aceito isso que o Senhor acabou de falar. Ela disse isso para o anjo. A palavra do anjo. Faça-se em mim segundo a palavra do anjo. Quer dizer que ela está dando aceitação de sua parte. E uma última coisa a considerar é que o Evangelho começa, esse trecho do Evangelho começa classificando, situando Maria, a cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento, um homem chamado José, o nome da virgem era Maria. E ao situar, então, esta pessoa, esta jovem Maria, se coloca em destaque o fato da virgindade. Então, há uma cidade da Galileia chamada Nazaré, há uma virgem prometida em casamento. Há uma virgem. Eu teria algumas considerações sobre esta palavra, este fato. Bom, é claro que na nossa cultura a gente praticamente nem usa essa terminologia mais, a visão dos nossos tempos é diferente, mas nos tempos passados a virgindade significava um valor. É não só um valor no sentido de ser uma coisa de santidade, de preservação diante de Deus, mas um valor para a sociedade. É uma virgem, é uma mulher que não foi, não se casou com ninguém, não foi possuída por ninguém. Então, uma mulher, digamos assim, todo o respeito, é uma mulher íntegra no sentido de que ela ainda não adentrou a vida da sexualidade, dos relacionamentos. Então, é uma virgem. Nas culturas passadas, isso era muito importante. É claro que a palavra de Deus também ganha toda a qualidade da cultura na qual ela foi escrita, na qual a palavra de Deus se desenvolveu ali também. Mas acontece que existem outros significados que se poderia levar em conta que não fossem os culturais. A virgindade aqui significa, então, uma pessoa que tem toda a capacidade, todo o poder para gerar filhos. É uma virgem. em contraposição ao que acontece quando o anjo fala de Isabel. Porque Maria pergunta-se, mas como será isso se eu sou virgem? E ele vai como que justificar, olha, até aquela que ela é considerada estéreo concebeu, porque para Deus nada é impossível, que dirá para você que é virgem, que não é estéreo. há uma contraposição, uma sobreposição nessas realidades. A estéreo, a anciã, não é capaz de gerar filhos. E até ela gerou um filho, porque para Deus nada é impossível. Pois aqui se trata de uma virgem, de quem é capaz de conceber por si mesma na relação entre homem e mulher, naturalmente. Mas ela não era incapaz de conceber, humanamente falando. E no entanto, aqui vem a palavra do anjo para dizer que ela era capaz de conceber, mas que não conceberia de forma humana. Seria Deus a realizar esta obra. Se a gente analisar bem a virgindade, ela se reveste de um significado, de uma importância muito grande, até mesmo nos nossos dias. Imagine, até mesmo nos nossos dias, o que seria uma mulher se entregar unicamente a um homem no matrimônio, depois de celebrado a união, depois de tudo preparado para dizer que se guardou totalmente para ele. Maria tinha se guardado, tinha sido preservada para se confiar a um homem, a José. E no entanto, não foi para ele que ela se entregou, foi para Deus. Então, há significados, poderia dizer mais, mas penso que eu queria falar de maneira mais exemplar. valeria a pena fazer reflexões mais profundas sobre a virgindade, sobre a virgindade de Maria, de uma maneira especial, o que significa isso, só para não ficar parecendo que se trata de uma coisa inútil, coisa de pessoas que estão fora do mundo, mas também essa reflexão poderia iluminar talvez um pouco mais a vida da sexualidade das pessoas do nosso tempo. e faz questão de dizer isso não somente em relação às mulheres, em relação aos homens também. O que é que a gente teria a dizer se algum homem fosse capaz de dizer também eu nunca me deitei com nenhuma mulher, eu me guardei para a mulher que eu amo, para a mulher que eu queria receber em casa, com quem eu quero dividir a vida e dizer eu nunca fui de ninguém. por isso posso ser seu agora. Tenho certeza que talvez alguns possam dizer que isso tudo é besteira, mas tenho certeza que essas mesmas pessoas que dizem que isso é besteira ficariam encantados se tivesse a oportunidade de participar de uma situação assim, de encontrar alguém assim. Então há uma coisa de sagrado na virgindade, sim, que não é pura e simplesmente uma questão de dizer que é violado, não é violado, mas aquilo que tem por trás como intenção da pessoa, como preservação. E a virgindade é claro que acaba sendo um grande sinal de santidade, porque a santidade significa a gente ser preservado também, né? Preservado de pecar. se não pecar. A virgindade é também ser preservado do relacionamento. E é por isso que faz muito sentido que alguns assumam não somente a castidade como a virgindade. No início da igreja havia até uma ordem, a ordem das virgens, como havia das viúvas também, de algumas pessoas que se consagravam. Hoje existe a vida consagrada tanto para homem quanto para mulher, onde está impresso ali também a castidade. E, se compreendemos bem, claro, a virgindade está presente ali também. Então, Deus preservou do pecado aquela que se preservou dos atos humanos próprios do matrimônio, santos, justos também, para se entregar totalmente a ele. E Deus, então, realizou esta obra. obra nela, a virgem que poderia ter concebido humanamente, mas não concebeu. Humanamente, não. Já que, para ele, nada é impossível, porque ele é capaz de fazer até aquela que é estéreo, que não é capaz de conceber por si mesma, de conceber também por ação de Deus. Celebremos com muita alegria e com muita devoção a solenidade, então, esta festa tão importante da Imaculada Conceição de Maria. Rezemos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo. Concedei-nos chegar até vós, purificados, também, de toda culpa, por sua materna intercessão. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. Amém.